Tcharam! Oi, meus filhos pesados! Tudo bom? Eu sou o Jô Anima e seja bem-vindo ao meu canal! Então, gente, o que é que tá acontecendo aqui? Meu Deus! Eu estava aqui sem fazer nada, como sempre. Eu faço vários nadas. E... Ah, olha a minha linha de blogueira. Eu tô com a bagunça aqui no meu quarto desde que eu cheguei de viagem. Acompanha lá no Instagram, arroba jônenima30. Eu vou deixar o link do meu Instagram. Se você clicar, vai direto pra lá, começa a me seguir. E se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal também. Se você assistiu esse vídeo, deixa o like, mulher. Deixa de ser ruim, deixa só um likezinho pra amiga. E é o seguinte, vamos focar. Eu cheguei de viagem, deixei a bagunça, foi maquiagem, tudo que é canto. Meu guarda pra tomar uma bagunça. Minha casa em si está um puro caos. Eu resolvi arrumar o quarto. Vou começar pelo quarto, né? Fazer uma mudança. Manda só uma limpeza. Vou tirar algumas coisas, umas que eu quero, outras que eu não quero. Vou ajeitar meu guarda-roupa, um pouco, né? E vou também ajeitar a minha penteadeira. Olha a situação da minha penteadeira. Peraí, eu vou pegar vocês. Tô passando essa penteadeira, minha gente, isso não é uma coisa de Deus. Eu tô cansada de toda essa bagunça aqui. Olha essa bagunça, o quarto. Olha aquele que é lixo. Ai, não, eu tô ficando enlouquecida. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo dessa penteadeira. Eu vou deixar só decoração aqui. E o que tiver de maquiagem, que eu uso muito, e produtos de pele, eu vou botar no meu guarda-roupa ali no meio. Não sei, vou dar um jeito. Enfim, vou dar um jeito. E eu vou pedir a companhia de vocês. Que vocês fiquem aí, olhem, eu arrumando meu quarto. Se não quiser olhar, pelo menos deixa o like e sai, amiga. Deixa o like. Não deixa o dislike, não, no meu vídeo, pelo amor de dadá. Mas também, se quiser deixar o dislike, pode deixar. Espero que vocês gostem disso, de participar do meu mundo, dessa minha realidade. Porque se todo mundo é igual, né? A gente lava a roupa, a gente dobra a roupa, a gente guarda a roupa. E a gente faz faxina mesmo. A nossa realidade é isso. Então, vamos embora acompanhar nesse dia de faxina no quarto da Beautiful. Então, eu vou começar arrumando aqui o meu guarda-roupa porque eu quero esvaziar bastante espaço. Não vou trocar o jogo de cama agora porque eu vou sujar, vou jogar tudo aqui dentro. Então, vou começar. Então, já esvaziei tudo isso aqui. Gosto de passar esse poliflor aqui, ó. Me nota a poliflor. Eu sempre uso isso. Faz tanto tempo. Tanto tempo. Aí eu coloco assim, bastante. Eu acho que eu vou mostrar o antes e depois a vocês. Vou mostrar que eu sou descarada, olha. As toalhas ali. Aí essa parte eu esvaziei. Tem essa bagunça aqui. Aqui é a minha gaveta de calcinha. Meu Deus, vergonha. Aqui de blusa. E aqui são coisas assim, algodão. As coisas do bebê que eu ganhei, que eu perdi. Vocês já sabem. Eu vou tirar tudo aqui. Eu boto numa caixinha. Pra esvaziar essa gaveta. Aí esse lado aqui tá praticamente vazio. Porque, ó. Tem bastante espaço, mas tá vazio. Vou ver se eu dou uma arrumada pra esses caminhos. E só essa roupa do meu marido. Porque ele ainda não consegue desligar a minha sogra. As coisas dele ficam na outra casa. Porque ele passa mais tempo lá. E aqui são algumas roupas, algumas peças e bastante bagunça. Eu vou colocar aqui dentro dessa caixinha. As coisinhas de um bebê. Não quero falar muito sobre. Porque eu sei que vou ficar triste. Minha gente, eu não acredito. Olha isso. Olha o que eu tirei de lixo. Meu Deus. Olha pra isso. Minha foto desse lado aqui. Minha gente, já são oito horas da noite. Acho que eu comecei a faxinar mais cinco horas da tarde, mais ou menos. E eu só terminei o guarda-roupa. Ainda nem fiz a penteadeira. Mas eu vou firme e forte. Só vou dar uma geralzinha assim por cima. Não vou tirar todos os produtos como eu tava pensando. E que ia fazer. Tirar. Ver o que eu queria e o que eu não queria. Não é dessa vez que eu vou fazer uma doação. Mas eu vou dar uma geralzinha só por cima. Porque eu tô muito cansada. Mas pelo menos o guarda-roupa eu consegui dobrar tudo. E já já eu mostro pra vocês. Deixem de ser curiosos. Deixem de ser curiosos. Deixem de ser curiosos. Então vamos lá fazer um tour atualizado pelo meu quarto. Não atualizado. Com algumas mudanças que eu fiz. E vocês nunca viram o que tem dentro do meu guarda-roupa. Eu vou mostrar. Eu vou acender aqui a luz da minha penteadeira. Ó. Mudou um pouco. Porque eu acabei tirando muita coisa. E tá muito poluída essa penteadeira, gente. Pelo amor de Deus. Aí aqui eu deixei o pratinho. Eu tirei todos os produtos de pele. Deixa eu fumar aqui. Aí deixei só esses batons. Que tem a embalagem rosa e gold. E meu unicórnio. Que é um cofrinho. Que tá todo quebrado. E esses produtos de pele. Que eu uso pra dormir. Esse e esse. E pra tirar maquiagem. Aí de pincel. Eu só deixei esse daqui. Eu vou lavar, né gente. Desculpa. Eu quero que ele fique com a cerdinha assim. Rosinha. São os que tem o cabelo rosé e gold. Aí botei nessa canequinha. Esse aqui é um porta-joia. Aqui não tem joia ainda. E aqui meu algodãozinho disco. Pra tirar maquiagem. Pra dormir. E aqui meu acrílico. De sempre. Não mexi. Nem limpei. Pode ver. Tá tudo empoeirado. E aqui a minha árvore maravilhosa. Que eu ganhei no meu amigo de São Paulo. O Rafa. Que eu coloquei. Que deu um charmezinho. Ó. Ficou linda a minha pinteadeira. Eu vou tentar manter assim. Sem nada. Em cima. Continuou tudo do mesmo jeito que tava. Aqui são as minhas bolsas. É. Os meus sapatos. Acho que eu nunca mostrei pra vocês. Os meus sapatos. Porque eu quase não tenho, né. Sapato. Aí tem esse mule. Um tipo. Uma bota e um contorno. Só que sem o cano. Tem esse outro mulezinho. Que é. Não é mule. É escarpão. Uma sandália de dedo. E uma sapatilha ali atrás. Aqui são os tons nudes. Aí tem essa daqui. Tem uma branquinha ali, ó. De cordinha. Esse outro que é. Eu digo que é o cavalo manco. Eu tenho pouca coisa. Eu sou muito básica. Eu tenho um básico. Se for pra sair com pretinho. Eu tenho um nude. Eu tenho. Se for pra colocar alguma cor nos pés. Eu também tenho. Tem esse rosa. Pink aqui. Tem um vermelhão. Aí tem esse nude também. Que é um detalhe branco. Com salto mais grosso. Tem esse vermelhão. Tem o laranja. Uma gladiadora. Tá velha. Velha e suja. E aqui embaixo são tênis. Que eu tô com preguiça, minha gente. Ai meu Deus. Esse rosinha. Esse outro também. Que tá podre. Aí eu tô substituindo por esse. Que eu vou colocar ele ali atrás. Eu tenho um tênis branco. Mas eu acho que eu joguei. Então eu não tenho mais. Eu tinha. Esse tênis de ir pra academia. O outro tá em Maceió. E aquele tênis lá. Vans. Faça ele. Mas dá o truque, né? Tô sentindo foto de alguma coisa aqui. Depois eu olho aqui. Aí meu paninho de pelúcia. Fica aqui na cadeirinha. Essa cadeirinha eu quero trocar. Porque a outra quebrou a perna. E aqui é o meu quarto. Normal. Você já tem um tênis. Quem não assistiu ainda. Cá saiu. Eu tirei os pisca-pisca daqui. Porque eu tava. Ai tava com vontade de mudar. Tava achando muito poluído. Eu tentei até colocar ele aqui. Ficou uma frecha amarelinha. Só que ficou fraquinho. Aí quase não dá pra ver. Talvez eu boto uma fita de LED. Assim colada na parede. Pra ficar bem top. Aqui meu criado mudo. Que eu troquei. Tava tudo rose e gold. Eu passei pra minha pitiadeira. E botei isso aqui. Porque eu tinha essa luminária. A luminária era branca com rosa. E não tinha nada a ver o rose e gold. Aí tava me incomodando. Aí eu coloquei. Troquei. Tirei da minha pitiadeira. Essa. E esse porta-retrato. Vocês me perguntam sempre que eu mostro. A Radassa. Ela não é minha filha. Eu não tenho filha. Mas ela me considera como mãe. Eu me apeguei muito a ela. E ela é muito carinhosa comigo. Foi no dia do aniversário dela. De 8 anos. Coisa mais linda. Quando eu cheguei. Ela fez a maior festa. E ela me deu de presente. Então assim. É um carinho enorme que eu tenho. Aí eu deixei ela aqui. No meu criadinho mudo. E cheguei. Que ele tá na minha pitiadeira. E o controle. Ah. Eu nunca mostrei a vocês. O que tem dentro do meu criado mudo. Você chega a ver na minha privacidade. Viu gente. Aí aqui no meu criado mudo. Deixa eu abrir aqui. Eu achei massa esse criado mudo. Eu já falei criado mudo 300 vezes. São as minhas bijus. São poucas. Eu não tenho muito. Não tenho essas coisas não. Ainda mais eu joguei um monte. Hoje. Aí aqui são os brincos dourados. São choque. É pulseirinha preta aqui. É. Colar prata aqui. As coisinhas mais coloridas. Aí aqui são óculos. Só tenho esse mesmo. Esse é o colar que eu usei. No Santa Fest. Uma coroinha que eu ganhei. Da Andréa. Que é a pastora. E também a dona da. Da Junina. Busca Fé. E esse que eu ganho lá da Artigos. Que eu usei também no Santa Fest. E são relógios. O Júlia Polo relógio. Esse aqui. Eu comprei na 25 de Março. Aqui são argolas. Coisas práticas. Tem alguma coisa dourada aqui. Né? Que depois eu tiro. Aqui são pulseiras coloridas. Enfim. Aí. Vamos ver o que tem na segunda gaveta. Na segunda gaveta. Só produto. Coisa de cabelo. Secador. Chapinha. Baby. Tiarinha. De botar na cabeça. Aqui é uma joia. Que eu tenho. Que dá pra estar aqui em cima. Ai. Coloca ela aqui. Pente. Isso aqui não dá pra estar aqui. Não dá pra ficar. Lacinha. Essas coisas. Enfim. Uma pó que depois eu vou fazer. Um vídeo. Pra ver se essa chapinha pequenininha. Realmente alisa cabelo. Pra levar no avião. E tudo mais. Enfim. Na última gaveta. Eu coloquei meus pijamas. Mas por quê? Fica mais perto. Como eu vou dormir. Troco de roupa. Coloco pijama. Não tenho onde colocar. Aí eu coloquei aqui. Meia. Pijama. Enfim. Tudo isso. E o meu hobby, né? Aí tem esse tapetinho aqui no quarto. Que eu acho que no tour. Pelo meu quarto. Quando eu decorei. Não tinha. Deixa eu apagar aqui. Se é luz. Aí aqui. Vocês estão me vendo, né? Lógico. Me vendo. E vendo o quê? Celular, né? Porque nós não temos câmera. Pra gente ir gravando com o celular mesmo. Vai na fé. Que um dia a gente consegue. Aí tem o guarda-roupa. Eu queria todo espelhado. Mas no dia que eu fui comprar, não tinha. Deixa eu me afastar pra vocês verem melhor. Bem pequenininho, gente. Eu acho ele muito pequeno. Mas ficou tamanho de... Eu queria que ele fosse dali até quente a porta. Mas... Não tinha desse tamanho. E o que era muito... Outra maior. E eu queria com as três portas de espelho. Mas eu sou ansiosa. Não aguentei esperar 30 dias. Esse chegou com 10 dias. Na primeira porta temos o quê? Eu vou começar pra aqui que vocês vão ir. Esse lado é do meu boy. Meu boy só tem essa roupa. É não. É porque ele deixa a roupa lá em Maceió. Porque ele trabalha lá. Fica mais chico lá do que aqui. Aí... Era pra esse lado ser todo dele. Mas como ele não quer trazer as coisas dele. Ele só traz a roupa de vestido no dia. Tá aí. Aí aqui eu coloquei o quê? Aqui vai ficar os edredões. Que eu tirei tudo pra lavar. Ai, cansei. Essas aqui são as fronhas dos travesseiros. Dos edredões que era pra estar aqui. Que tá tudo sujo. Eu só lavei as fronhas. Aqui são toalhas de banho de rosto. E ali embaixo... Lençol de elástico. Não consigo dobrar. Confesso. É triste e odeio. Aqui é a parte do meu. Vou mostrar depois. Que é a parte que eu mais gosto. Aí aqui, querida. Ai, caramba. Aqui são as minhas roupas. Eu pedi pro meu marido mais cabido pra colocar as calças. Tá assim, ó. Não tá um calço. Porque eu arrumei, gente. Tá arrumadinho. Tá arrumadinho, né? Aquele arrumadinho. Aqui desse ladinho. Na parte de baixo eu coloquei só calças. Ó, vou mostrar o que eu tenho. Ah, besteira, mulher. Ó, tem uma calça de couro. Essa daqui que eu ganhei lá na loja Esquina 10. Eu tenho essa calça que eu usei no Natal. Essa daqui que eu ainda nem usei. Que eu comprei de 20 e matel. 20 e matel é 20 reais, né, gente? Essa calcinha de onça. Que, minha gente, eu tenho tanto tempo que eu tenho essa calça. Eu tenho 5 anos. E eu não consigo ainda se fazer dela. Porque eu acho maravilhoso. Tem essa daqui também que eu ganhei de uma lojinha. Tenho esses jeans aqui, ó. Jeans. 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 Eu tenho mais jeans, sabe, gente? É porque além de eu não ter cabine, tá ali no corredorzinho. No corredor da morte. Tem que ter um monte de roupa velha. Velha nasci suja que eu trouxe da outra casa. E que ainda não lavei e tá lá abandonada. Só sabe disso quem me segue no Instagram. Não me segue pra eu nascer. Aí aqui eu coloquei saias. Saias e shorts. Assim, né? De alfabetaria. Que não é jeans. Aqui são os meus vestidinhos. Os vestidinhos midi. E aqui começa de top. Vai até camiseta e casaquinho. Aqui tem... Ah, minha gente. Tem umas coisinhas. Uns topzinhos. Aqui também topzinhos. Aí eu boto três em cada cabine. Porque eu já disse que eu não tenho cabine. Aqui também tem uns tops. Esse top aqui eu só usei uma vez. Foi no evento da... Da Rastapé lá em Goiás. Precisa até usar. Me convide pra algum canto chique pra eu usar essa desgrama. Aí tem uns topzinhos aqui. Tá aqui uns... Qual o nome disso que eu esqueci? Um body. Aí tem umas blusas pretas aqui com transparência. Tem essa daqui de couro fake. Aí aqui são camisetas que eu gosto de usar com calça jeans e leg. Tem essa também que tem a transparênciazinha. Tem essa que eu ganhei da lojinha. Que eu acho linda. Da Marimar. Linda essa camiseta. Tem essa daqui de Flamingo que eu amo. Tem essa daqui do Exército. Essa daqui também eu comprei lá em Goiás. Linda. E aqui são uns vestidinhos soltos. Macaquinho. Aí já caiu o negócio. Esse aqui que eu segurei da Tamara. Normal. Tamara tá vendo esse vídeo. Esse vestido veste bem. A cor é linda. E eu fico linda nessa cor. Aí tem uma blusinha de drippy. Mas algumas coisas pretas. Um macaquinho. Aquele casacinho que vocês viram. Em Brasília. Também a Tamara me deu. E aqui em cima eu já tô com o braço cansado. Aqui em cima são short jeans. Aqui vai completar com certeza até lá em cima. Talvez nem deu short jeans aqui. Porque eu tenho muito. Tem muita coisa suja. E aqui eu coloquei só os moletons e casaquinho. Essas coisas. Só essa aqui que não é um casaquinho. Mas é um short de moletom. Que eu uso muito pra dormir e ficar em casa. E é isso. Vamos para a parte do meio. Essa parte aqui eu mais amo. Tenham paciência comigo. Porque eu não sei se eu vou mostrar tudo direitinho. Não. Mas eu vou tentar. Vamos lá. Eita querida linda. Aqui em cima está vago. Porque ali é só coisa de quadrilha. Camisetas de quadrilha. E aqui eu coloquei. É porque eu tenho certeza que eu vou ter que dobrar mais roupas. E vai ter que ficar aí. Que tem muita roupa suja ainda. E é o seguinte. Ali eu vou botar mais camisetas. Viu gente? Eu tenho muita blusinha. Muita camisetinha. Eu tenho certeza que vai ocupar aí rapidinho. Aqui eu coloquei produtos de beleza. Assim. Cabelo e corpo. Né? Aqui tudo aí de cabelo e corpo. Absolvente. Eu coloquei. Ah, já absolvente. Aí tem repelente. Hidratante. Creme de cabelo. Mas hidratante. Desodorante. Hidratante. Aqui. Eu amo isso aqui. A Cicata e Renove da L'Oreal. Eu passo uma vez de um mês. Eu vou mentir que eu estou de mega, né? Para não gastar. Esse olhinho da Dove que eu comprei anos luz. E é muito bom também. Olha o paixão que eu estava usando porque eu estava grávida. Usei isso aqui. Toda vez que saia do banho eu usava. Reparei de usar. Deixa ele aí. Quando der vontade eu uso. Os meus produtos da TCM que quando eu estou com preguiça de lavar o cabelo eu uso. Meu laquezinho aqui acabou ficando escondido. Meu Deus. O porta-retrato que eu ganhei da Rilha, hein? Ah, Rilha. Se você estiver vendo esse beijão, um beijo. Deixa eu chovar aqui. E aqui um porta-escova. Ai, meu braço. É, assim, peito, escova, lixa. Um monte de que é que é que eu vou jogando aqui máscara de... De... Ai, de coisa. De... Ah, enfim. Um perfume que a minha sagrada é o meu marido, que é o Mato Rato. Mas ele está tão bonitinho que eu deixei aqui. E aqui são as minhas lentes de contato. Está tudo aqui guardadinha. E a minha coroa. Maravilhosa. E nessa parte de baixo são uma coisa de pele e de rosto, né? E eu botei essa cestinha de esmalte, que eu não sabia onde colocar. Ai, eu vou tirar essa garrafinha de água daqui. Aqui tem os meus esmaltes. Eu vou comprar esse aqui hoje. Pra pintar a minha unha. Só Deus sabe que horas eu vou conseguir pintar essa unha. Olha que lindo. Ai, tem aquela escovinha fora, né? Que é fake. Duas águas micelais. Não sei de quem. Eu sei que acabou ficando nas minhas coisas. Se alguém estiver assistindo esse vídeo, por favor, ele perdeu a água micelar. Pode me procurar. E... Esse é de xingente. Eu deixei esse primer aqui. Água thermal. Fixador. Porque assim, geralmente quando eu quero fazer um vídeo de maquiagem. Eu pego só as coisas que eu vou usar. Boto numa cestinha e vou pra um canto. Eu não estou fazendo tanta maquiagem na minha penteadeira. Ai, eu estou deixando aqui. Ai, contonete, algodão. Aqui atrás tem bruma fixadora. Ai, eu coloquei esse espelhinho. Porque quando eu quiser fazer um make, eu faço aqui mesmo. Ó, assim rapidinho. Ainda tem aquele outro espelhinho lá atrás. E os meus pincéis estão aqui. O que eu uso assim, mas... Uso sempre. E os meus cremes de pele, de roxo, né? Creme hidratante. Esse aqui é o... Ruby Rose. Máscara facial hidratante. Esse aqui tem que retirar. Aí tem os meus dois níveis, o soft e esse. Eu gosto de usar esse pra dormir. Porque ele fica hidratando a noite toda. E eu acordo até com a pele ali, ó. E esse aqui pra fazer a make. E esse aqui pra usar antes de a make. Enfim. Aqui estão meus lip balmy. Né? Nesse unicórnizinho. Espelhinho, vocês já viram? E tá assim, ó. Tá parecendo que tá bagunçado, mas pra mim tá bem arrumadinho. Aí antes de abrir as gavetas, eu vou botar... Olha aqui embaixo. Aqui embaixo tem o quê? Aqui é uma caixinha de costura. Tem restinho de pedacinho de tecido, agulha, linha, essas coisas. Aqui são algodão. Coisa de higiene pessoal. Se passando absorvente. Essas coisas. Quando precisar, eu já sei o que eu pego aqui. Esse porta-retrato. Eu vou colocar o olho ali atrás. Ai. Minha gente, como eu tô cansada. Ah, aqui tem as cartinhas que os meus seguidores me mandam. Aqui tá meu desenho que eu ganhei aqui no ano. Comprei uma moldura. Acabou deixa eu ela toda, deixando ela aí guardada. Até comprar a moldura. Aqui essa caixinha é só remédios. Ó. Aí tem o ferro de passar. E aqui o meu fone de ouvido. E essas caixinhas. Cada coisa... Cada caixinha tem um negócio. Só o que é querer. Que só bagulha aqui é mega ré. Umas é presilha. Só besteira. Eu não vou nem abrir aqui. Eu tô com preguiça de bagunçar. Aí vamos para a primeira gaveta. Eu queria que fosse gaveta até embaixo. Fazia nem caixão. Isso aí eu jogava tudo aqui em cima. Eu guardava roupa e cabou-se. Mas não tô mantendo, né? Essa possibilidade de colocar gaveta. Aí nessa primeira gaveta é só camiseta. De ficar em casa. De passear. Só que eu não enxergo o marinhado que tem aqui. Porque tem mais de três camadas de camiseta. Então é uma, duas, três. Tá assim um por cima da outra. Porque eu tenho muita camiseta. Por isso que eu deixei esse espaço aqui. Pra colocar mais camiseta dobradinha assim. As que eu uso menos eu vou deixar aqui. Que é pra não bagunçar. E as que eu uso mais eu vou deixar aqui. Eu vou ter que separar. Depois, né? Hoje não, amiga. Aí aqui tem as camisetas. Já falei. Tudo dobradinho e rolinho. Que é pra caber mais. Ai, cansei. Izzy Maria. Izzy Maria. Aqui tem minhas roupas de academia. Gente, não é roupa de academia. Só leg. Aqui. Leg. Que eu tenho bem mais que isso. Porque tá suja. Nunca mais eu malhei. Eu abandonei. Tá no quartinho obscuro. Que eu falei pra você no Corredor da Morte. Depois eu mostro o Corredor da Morte. Aí aqui são macacões. E tem mais um macacão aqui. E aqui só shortinho. E saia. De malhar, né? Porque as camisetas e os tops tem em outro lugar. Às vezes eu pego camiseta daqui pra pra caber minha. E aqui embaixo. Meu Deus. A vergonha. Aqui embaixo é o seguinte. Aqui estão meus paninhos de bunda. Que é minha escassola. Aí tem umas cintas aqui. Tem várias cintas, amiga. A amiga precisa muito de cinta. Mas calcinha velha. Calcinha, 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 calcinha. Três molhos de calcinha. E aqui sutiã. Tudo sutiã. Aqui atrás tem biquínis. Ó. Bem pouco, minha gente. Eu não gosto nem de praia. Vocês sabem que eu mal posto foto agora de biquíni. Aí aqui tem os tops de bojo. Todos os tops de bojo estão aqui. E aqui tops sem ser de bojo. E o resto de tops de coisa tá tudo no quartinho obscuro. Eu vou levar vocês lá. Porque eu sei que vocês vão poder ver. E é isso. Vocês invadiram a minha privacidade. Quem ainda tá aí. Minha gente que olheira essa. Pelo amor de Deus. Quem ainda tá aí. Comenta. Unha e estileto. Que eu vou saber. Que você tá acompanhando o vídeo. E não vou. Não. Não saiu. Vamos lá ver o quartinho obscuro. Gente. Esse é o famoso corredor da morte. É o corredor da escada. Que ainda não tá pronta. Aí eu vi. Tá bem escuro, viu? Olha. Aqui é a minha obra de natal. E isso aqui. Tudo nessas bolsas. É tudo roupa. Que eu não sei onde eu vou colocar. E tem ali, ó. Que é roupa de quadrilha. Essa bolsa é roupa de quadrilha também. E tudo aquilo ali. É roupa pra eu separar. Eu não vou pra ali não. Deus me livre. Pra ver o que eu quero. O que eu não quero. Tem roupa de academia. Um monte de roupa ainda. Tudo aquilo. Que eu não sei como é que eu vou colocar no meu guarda-roupa. Então, meus rostinhos pesados. Vou encerrando o vídeo de hoje. Assim. Nessa intimidade. Com a cara toda cagada. Ó, amiga. Não vamos discutir, não. Por favor. A única coisa que eu peço a você é que deixa o like pra ajudar a amiguinha. Se você não for inscrita no canal. Mulher, tenha vergonha na tua cara. Tu vem aqui assistir meu conteúdo. Tu não se inscreve, bicha. Ô, bicha. Se inscreve no meu canal. Um beijo enorme na subaca de vocês. E até o próximo vídeo.